Olá, amigos e amigas de Cuba. Para mim é uma alegria estar aqui para comemorar com vocês. É o dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação que se comemora em mais de 150 países. E este ano, Cuba tem uma razão muito especial de comemorar este dia, que é a aprovação para o Conselho de Ministros do Plan de Soberanía Alimentar e Educación Nutricional para toda Cuba, aprovado no 22 de julho. Este plan não é um plan do governo de Cuba, é um plan do povo de Cuba. Nós esperamos que seja um passo muito importante para que Cuba reduzca drasticamente a importação de alimentos e insumos e garantisse a toda a população uma alimentação saudável, inocua, um trabalho intensivo de educação nutricional. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto